Fala galera, Cadu, Mário, traz mais um vídeo de Five Nights at Freddy's, noitinho, vou gravar aqui, tentando passar Noite 4 foi difícil, precisei de dois vídeos pra passarela Porque sempre quando eu vou gravar tem que fazer um barulho Caralho, borracha, cara, o que é, a gente tá pegando coxinha, meu Deus Por que eu tô pegando coxinha nessa pizzaria de ouro? Eu tô ouvindo o papo Muita mamãe, borracha Gastei Gente, um pouco Bom Ah, que era a sombra, velho Deixa eu fazer pra vocês Não, velho, porque eu quero passar coisa logo agora, né Ai, não, velho, tá tudo muito bugado Tá pegando minhas câmeras toda hora Só quando eu comecei a gravar que eu tô passando coisa no fim da minha casa Tá percebendo? Fiquei a tarde todinha, sempre que eu... Vem, vem me passar miserável aqui na minha casa Tá pegando e Doctors Ele tem que estar passando aí, velho Ele tem que estar passando coisa cobre da minha casa O que é que eu tô pegado? Um pouco doivo eu vou comprar ele eu vou montar na água só isso mas isso é bom que me dá sentimento na bateria humm bato ele não é logo moroso essa bateria galera se inscreve no canal e deixe-nos se inscrever nasceram noha e aí não é isso não 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 e não dá like vai se não vai chover no primeiro dia de aula você não vai faltar mas vocês lá vai chover isso aí vai faltar beleza vocês podem ver mais vídeo eu vou cortar o vídeo pra quando é para mim voltar depois beleza galera acabou de dar quatro da manhã eu não fudei pouca bateria pouca bateria pouca pouca bateria hoje não agora eu não agora eu não coisa eu não mudei Para nossa alegria Pô, me pudeu para nossa alegria Só ninguém vem mais Nossa, eu só Eu bato muito Eu bato o dia Eu posso me proteger só do crédito Porque o cara ainda tá muito longe Tô tremendo Tô tremendo Dá 6 do meu lobo Dá 6 Dá 6 Dá 6 Ai, agora eu f*** Agora eu f*** Agora eu f*** Agora eu f*** Ah, ele saiu Agora eu f*** Agora eu f*** Agora eu f*** Agora eu f*** Errou Went vai de primeira de segunda volta na semana que vem faz Mike Schmidt 1993 120 reais galera esse foi o vídeo espero que tenha gostado amanhã eu gravo mais um da noite sempre, falou, fui